Moradores do bairro Pindorama, região noroeste da capital, ficaram sem luz por quase 24 horas. Uma chuva forte acompanhada de raios e ventos, nessa quarta-feira, provocou a queda de uma árvore na rua Rutilo. Dois postes também foram derrubados. A fiação ficou exposta no meio da via. Segundo a CEMIG, cerca de 40 profissionais trabalharam para restabelecer o serviço.